Gente, antes de começar o vídeo, eu queria avisar vocês que eu tô de toalha, tô brincando Queria avisar vocês pra votarem infinitamente em mim, nos meus prêmios de link Faltam três dias, cara, três dias Então eu vou pedir o seguinte, eu vou deixar o link aqui na descrição pra vocês votarem Só que gravem vocês votando muito, aperta ESC e clique, aperta ESC e clique, clique E me grava isso, me manda nas redes sociais que eu vou dar retweet ou compartilhar Vou mostrar pros meus seguidores, beleza? Então façam isso, muito, 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 muito E também no Twitter, cara, no Twitter você floda Hashtag Resendível e floda Hashtag MPN Dá retweet em tudo que eu tweeto Vocês precisam dar retweet em tudo mesmo pra vocês me ajudarem a votar Beleza? Então tamo junto, galera, vamos vencer esse negócio É nóis, ADR Fala, moleques e bonecas, beleza? Resendível aqui, trazendo pra vocês mais um vídeo Bom, galera, dessa vez eu tô trazendo pra vocês mais um vídeo Gente, faz silêncio Vamos, pessoal, eu tô aqui com a Madu E aí, cara? Tudo bom? Gente, olha só Eu já tô toda descabelada porque a gente já veio de um vídeo que a gente não conseguia parar de rir Entendeu? Exatamente, ó, eu vou pedir pra vocês clicarem aqui no rosto dela Tá bom? Ou no canal da descrição aí e se inscrevam no canal dela, tá bom? Se inscrevam mesmo, canal muito, muito legal Eu não sei se vocês lembram, mas há um tempão atrás Ela fez um cubo de Minecraft que eu uso até hoje Até hoje, lá em casa Muito legal, então clica aqui rápido, vai, clica Clicou? Se inscreve lá, tem conteúdos variados, muitas coisas, editoriais e tags e coisas de todos os tipos Aliás, tem um vídeo comigo lá Não, sério, eu estou descabelada desse jeito por um motivo, gente Então vai lá, acessa e comenta no vídeo Gravamos uma tag sem censura Sim Galera, comenta lá no vídeo dela Ai, que medo Tem o celular tocando Pronto Pronto Ai, que legal, que legal Tem o celular tocando Pra gente ver quem viu lá e quem põe aqui Legal Floda muito lá, beleza? E hoje nós iremos fazer um negócio diferente aqui no canal Porque vou fazer uma tag, né, com outro youtuber Eu quase não chamo muito youtuber no canal E a Madon tá aqui Nós iremos fazer uma tag chamada Como que é o nome da tag? Como que é o nome da tag? Beija, casa ou mata Isso, isso Aêêêêê Cara, sou tonta ainda, de tanto que a gente viu Vai, vai morrer de novo Porque não tem como não rir com esse negócio Ele ficou um ano escrevendo Eles ficaram escrevendo os nomes E eu não sei de ninguém Nenhum nome que está na nossa lista Como que funciona, galera? Nós vamos ter um trio, né, de algumas pessoas Sei lá, Zezinho, Fulano e Gramuma Aí eu vou falar Eu caso com o Zezinho Eu beijo o Gramuma E eu... Mas você é beijado o Gramuma? Não, eu não sei nem o que eu falei Aí, enfim, vocês entenderam como que funciona Mas antes de começar essa tag Eu quero avisar você, ó Que é desta cidade aqui Pra não perder o espetáculo Não perde Porque é uma vez que eu vou na cidade de vocês Então, sério Compre os ingressos aqui na descrição Se não perder resentezinho, assim, ó Na cidade de vocês Vai ver ele, gente Não percam Beleza? Agora, vamos deixar de enrolação E vamos começar Vai lá, locutor Fale o primeiro trio Selena Gomez Ariana Grande E Demi Lová Ai, difícil Meu Deus Sou muito fã, difícil, difícil Você é fã de qual? Eu sou muito fã da Selena e da Demi Sério? Quem era a outra pessoa? Ariana Grande Ah, eu sou... Eu também gosto dela Mas eu sou menos fã da Ariana Ariana Grande Então, ó Eu estou em larga com a Selena E estou mesmo Ainda mais pela história pessoal dela Ela está doente E eu conto muito a ela mesmo Então eu casava com a Selena Meu Deus Beijava a Demi Ela está falando para eles É, você fala para eles É que está rolando um backstage aqui, entendeu? Desculpa, Ariana Sorry Desculpa, tem que escolher um Tipo um funcionário, assim, do livro É mesmo Eu vou fazer diferente Eu não sei muito sobre elas Eu vou fazer... Para casar com a princesa da Disney Eu vou casar com a Demi Porque eu vi umas fotos maravilhosas dela Mas a Ariana tem uma só cara Sério? É Ah, então eu beijo ela Eu beijo a Ariana Mas é que a Demi é um pouco mais... A Demi é maravilhosa Então eu caso com a Demi Beijo a Ariana E mata a Selena? Não, mata a Selena Vou te mostrar uma foto da Selena Ver se você mata ela, gente Ah, mas enfim Eu mato, eu mato Eu mato, já matei Morreu Morreu, morreu Segundo trio, vamos lá Justin Bieber, Luan Santana e Zahe Malik Não, mas é o caso com o Justin Então eu beijo em One Direction E dispense o Luan Santana Desculpa Mato Dispense não, você mata Mato Você acabou de matar o Luan Santana Mato, não, é só para falar Os dois gatos e o Luan Santana Nossa Senhora Não, tipo, nada contra o Luan Mas assim, os caras são muito gatos Luan é gato, mas eles são muito gatos Tá Tem uma escala, entendeu A gente é obrigado a fazer uma Nossa, não me xingar com o Luan, né É Não me xingar com o Luan Desculpa, foi muito rápida a minha decisão Enfim, eu, eu, ó Bom, vocês vão entender, né Não é beijo, é como se eu o abraçasse Entendeu, tipo assim Então, eu vou casar com o Justin Bieber Porque eu amo ele Eu beijo o Zen E, ah, eu vou matar o Luan também Já tem que matar o Luan Desculpa Próximo trio Neymar, Anderson Silva e Stephen Amell Ah, Stephen Amell Tá, Stephen Amell Não, eu falo, meu gente, Stephen Amell Tá, Stephen Amell Não sei, mas fala o nome dele também Tudo bem, não tem problema Ele eu caso, né, gente Pra quem não sabe Ela ama ele Eu amo ele como um actor Eu amo o Arrow Ele é o protagonista de Arrow Eu amo o Arrow O arqueiro Meu, é animal Pra quem não sabe Que na Netflix você assiste aí Que é muito bom Você casa com ele? Eu não Na época É? Que dificuldade Casar com ele, não é mesmo? Ele é muito, muito, muito maravilhoso Pra mim, ele é o homem mais bonito do mundo No momento, juro Bad Beat e tudo, nada Ele é o homem mais bonito do mundo Quem você beija? A Neymar Você não beijaria o Anderson Silva? Entre o Neymar e o Anderson Silva Eu quero deixar o Neymar Entre o Neymar e o Anderson Silva Eu prefiro beijar o Neymar Aí você mata o Anderson Silva Puta, mato Mato, mato o Anderson Silva Meu Deus do céu Tá, agora minha vez Eu caso também Não, assim, muito respeito o Anderson Silva Sério, mas é porque Tem que pensar que é te beijar É, eu caso com o Anderson Silva Não, caso com o Anderson Silva não Eu caso com o Stephen Amell Que eu também sou fãzaço dele Ele é muito bom ator E o meu problema é que quando eu comecei a assistir uma série Eu comecei a achar que eu sou o cara da série Eu também Jura? Nossa, eu tenho isso muito Eu comecei a assistir Flash Eu comecei a correr na minha casa Eu tenho muito essa brisa Tipo, muito De ficar brisando que a gente é a pessoa Tipo assim, vai ter super poder Não, e até às vezes assim Tipo, movimentos Que você, sei lá Muito louco assim Quando você sai de um filme Nossa, que dólar Que isso Que dólar No filme de detetive Você começa a olhar para as pessoas É, movimentos assim Tipo, é muito legal Ai meu Deus, é legal É, mas é mais chato também, né É, eu também Tem isso Beijaria o Neymar Porque eu gosto do Neymar também Matava o Anderson Silva Matava É Ah, tadinho Ah, enfim Anderson Silva, acontece Acontece Próximo trio Anitta, Gisele Bündchen E Aline Riscado Noo E se eu falar que não sei quem é Aline Riscado Você vai ter que me mostrar Verão Ah, Verão Tá Então, fácil, fácil, fácil Essa gente, muito fácil Casava com a Gisele Óbvio Obviamente casava com a Gisele Beijava a Anitta E dispensava Verão Matar Verão? Você vai matar Ela? Não? Não pode Eu caso com a Gisele Eu beijo a Aline Riscado Você vai matar a Anitta Ah A Litinha Ah, velho Não Foi mal, Anitta Matou a Anitta Desculpa, Anitta Próximo trio Cristiano Ronaldo Minotauro E Bill Gates Nossa Essa foi a Cris Pra se crachar Tá Eu vou até casar com o Cristiano Ronaldo Por quê? Não, então Eu Ó Pensando pelo fato Se você vai casar com alguém Você tem que super conversar com a pessoa E viver uma vida com ela Acho que talvez o Bill Gates Seja mais interessante Porque ele deve ter lido vários livros Ele deve ter um monte de papo Pra conversar Ele é um gênio Ele é um gênio Deve ter muitos conhecimentos pra passar Então talvez eu trocasse Casas com ele Beijasse o Cristiano Ronaldo Que é gatinho E aí eu vou ter que matar o Minotauro É o segundo lutador de mim É que você mata E é difícil matar Vou ter que ser o Arrow Não é que eu mato ele Cristiano Ronaldo Eu caso Bill Gates Você beija o Bill Gates? Não, não, não Eu tô muito descabelada Deveitada Eu caso você beija o Bill Gates E eu mato o Minotauro Não ia dar pra ficar no... Desculpa, mas enfim Próximo trio Lady Gaga, Angelina Jolie e um Brigadeiro What the fuck? Tá, Lady Gaga eu mato Mata? Você gosta dela? Ah, mas são uns casais legais Não, eu mato ela Eu beijo o Brigadeiro E eu caso com a Angelina Jolie Porque ela tá solteira agora, né? Eu acho que eu vou na mesma Eu acho que eu vou na mesma Assim Só que beijar o Brigadeiro Deve ser bom também Casar com o Jolie Beijar o Brigadeiro É isso que eu vou na Ah tá, achei que você tinha invertido Não, eu ia casar com o Brigadeiro Nunca Como que eu vou casar com o Brigadeiro? Eu beijar o Brigadeiro Você vai virar um gordinho É, vou beijar o Brigadeiro muito E casar com a Angelina Jolie Ei, galera É isso aí Eu espero que vocês tenham curtindo o vídeo Se vocês curtiram Não se esqueçam De deixar muitos likes Muitos, 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 muitos Muitos likes nesse vídeo mesmo Ok? Não se esqueçam que hoje Teremos mais três vídeos além desse E Meu Deus, eu lanço muito vídeo Muito importante Se inscrevam no canal dela E aqui também Você pode clicar Pra se inscrever no meu canal Beleza? Então é isso Valeu Falou e Beijo Tchau Tchau